olá e seja bem-vindo sou a nossa campanha supremo japão victoria 2 word justification contra china está saindo ok daqui a pouco eu tenho que atacar csa também tá não vai demorar muito para atacar csa não eu já tinha escolhido acho que eu queria esse lugar que tem sulfur né acho que exatamente esse lugar que tem sulfur que eu gostaria grãos aqui mais um pouco de algodão está legal vamos dar uma olhada qual é a produção de borracha mundial nós contamos 58% da produção de borracha isso é bastante na verdade daqui a pouco a gente vai pegar parte do império russo também coisa ficar interessante o brasil ainda tem muita coisa de borracha aqui né essa é a verdade por exemplo essa região aqui o que é considerado um estado só o ato olhando errado região não tá certo e tudo é mato grosso e santa cruz a esse vermelho aqui é um pouco diferente não ai ai de garret e teoricamente quando e tá você tem aqui e aqui o que são seis mil e sete mil isso aqui isso aqui é no mato grosso ok mato grosso nós não temos muitas pessoas trabalhando nisso e tem um pouquinho aqui e um pouquinho aqui é dominar toda essa borracha aqui da região brasileira vai ser complicada mas eu posso atacar o brasil de novo e tomar isso aqui essa região aqui de la paz região de la paz meio que muito me interessa seria mais borracha para nós ok além disso nós temos essa região aqui da escandinága né que não seria ruim é que é tão pouco é menos que o brasil e tem nove mil ali na francia 57 a francia tem algumas regiões interessantes aqui para isso todas espalhadas também caramba na todas essas regiões a trabalho e ainda tem essa região aqui de travancor que por acaso não está na esfera de ninguém definitivamente nós precisamos nós precisamos nós precisamos fabricar um clay nesse cara eu quero esse lugar aqui meu deus eu quero muito esse lugar aqui eu quero essa borracha aqui sendo extraordinário ok então vamos lá onde é você tá subindo ainda vou ficar de olho nessa batalha aqui deixa eu despausar o jogo ficar de olho nessa batalha aqui é uma batalha importante para a gente bem importante inclusive três de defesa que está ok eu tomei dois de penalização aqui o que é bem ruim nós vamos ter que ganhar em números aqui mesmo e aparentemente em números não está sendo suficiente Carlos Belly contra whatever ok acho que isso aqui bom lá vem reinforcement na verdade não tem mais esse cara aqui números aqui não vai fazer tanta diferença porque nós já temos o combat with aqui meio comprometido então o que que eu vou esse cara fugiu sério isso fugiu para Kolbesh whatever que é where pra cá pra onde você está fugindo Kokesh que coisa que coisa tá bom ok vamos para lá enquanto isso eu vou esse cara está vindo para onde what também está vindo para cá então deixa eu ir para lá também vamos fazer isso vai ter um embate gigantesco de exércitos agora é a rússia começou a se mobilizar então isso pode ser perigoso vou ter que fazer uma linha de frente grande aqui agora vamos lá eu já tenho 21% esses caras teoricamente já deveriam aceitar essa proposta de paz mas por enquanto não aceitam malditos pegar isso aqui aqui eu tenho um pouquinho de exércitos franceses fazendo sabe-se lá deus o que nós temos um pouco de exércitos franceses aqui também fazendo sabe-se lá deus o que temos barcos franceses aqui sendo esmagados barcos belgas ali vai entender esses caras tem na mente você vem para cá aqui nós temos alguns franceses você pode pegar esses franceses aqui você pode ir para cá continuar essa sige aqui ok beleza os caras começaram a reagir pelo menos né estava meio parado demais isso aqui hum eu vou atrás daqueles regimentos os caras saem daqui no dia primeiro e no dia 3 ok se eu for para lá chego no dia 29 tá bom vou tentar fazer esse embate aqui também essa interceptação e eu vou para cima desses caras definitivamente tu 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 come on come on come on caramba hum é droga 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 eu tinha esquecido eu já tinha pontos o suficiente para derrubar esse cara mas eu acabei acabei não derrubando ok whatever Chris relations daqui a pouco a gente coloca o lander de volta olha 69 regimentos aqui agora a coisa vai ficar interessante estamos podendo usar gás porque tem unidades que não se defendem contra gás então a mistura de exército ali é ruim para eles que é bom para a gente isso está acabando aqui aqui já tem um embate isso aqui está fazendo sim perfeito ok estamos em fevereiro fevereiro março abril maio temos dois meses para acabar com essa guerra então esse cara eu também vou trazer para a linha de frente porque nós vamos precisar não tem outro jeito esse cara ok essa essa passada aqui está ótima é para cá na verdade esse cara aqui vai fugir para liber whatever vamos para lá também vamos ficar de olho nisso aqui esse embate aqui é perigoso bem perigoso a gente tem que ganhar aqui e fazer reinforcement aqui tá a espanha começou a se entregar só que eu vou começar a subir meu wargoa bom não vou não não vou não mentira a espanha simplesmente vai entregar o que a gente está pedindo tá bom vou colocar essas unidades aqui dentro uma aqui e outra aqui espero que tenha supply o suficiente aqui 79 e na verdade tem vou expandir isso aqui expandir essas railroads maybe fazer algumas fábricas where is it? Kursk é o nome Kursk fábricas bem ruinsinhas aqui né vou tirar você tirar você tirar você nossas fábricas horríveis aqui tá bom eu quero ir com fábrica de electric gear quero ir com fábrica de steel quero ir com fábricas de rádio quero ir com quero diversificar aqui um pouquinho com artilharia artilharia vai steel também ok e aqui eu tenho uma fábrica de fertilizante então vou fazer uma fábrica de explosivos que levaria munition na verdade não sei se vale a pena falta steel também small arms não sei se é um pouquinho de explosivos tá bom vou com fábricas de explosivos ok e talvez uma fábrica de automóveis ou uma fábrica de aviões com aviões automóveis vou fechar essa fábrica aqui também não quero essa fábrica e vou fazer uma fábrica de telefones talvez ou automóveis acho que é automóveis ok esses dois regimentos que estão indo pra lá quero ativar essas coisas esses dois regimentos aqui eles podem voltar quero uma aqui olha dois só um ok aqui nós temos um também que pode vir pra cá e aqui eu deveria ter um também que pode vir pra cá perfeito nós ainda temos esse regimento aqui embaixo deixa eu ir buscar ele isso aqui tá tranquilo e eu preciso atacar CSA também né tá bom CSA eu quero essa região aqui ele já tem algumas unidades juntas ali aqui o que facilita bastante minha vida você vem pra cá vem pra cá na verdade é bom é aí mesmo você 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 se eu não aqui você eu quero que venha pra cá ah não tem umas 75 unidades aqui ok isso ajuda você vem pra cá só unidade ofensiva ainda isso é bom também é unidade ofensiva então ok tu 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 várias infantarias aqui vocês podem ficar por aqui protegendo sim ok 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 hum 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 dá uma olhada na Holanda de novo como é que vai a Holanda? 64 pontos acho que não tem ninguém que vai fazer pontuação tão rápido quanto eu aqui na Holanda mas mesmo assim perder eles foi foi muito chato caramba ahn isso aqui tá tranquilo é muito mais do que o suficiente pra invadir a China se é verdade deixa esses caras chegarem ok tá vindo pra cá tem outra unidade vindo pra cá ok esses dois estão vindo pra lá isso tá perfeito hum você pode vir pra cá você pode vir pra cá você pode subir pra cá perfeito ok guardas eu quero algumas cavalarias na Ásia mesmo e agora eu tenho coisas na Europa né na Europa eu quero soldados assim perfeito e algumas artiliares aqui na na África ok essa unidade aqui como é que tá pode vir pra cá pra cá eu realmente quero fabricar claim nesse cara fabricar justificar um algum tem algum objetivo de guerra com eles ok hum 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 hora hora de atacar CSA também deixa eu olhar o nome daquele lugar esperar esse mês perfeito CSA como é que vai a vida cara hum hum acho que só com essas duas unidades eu consigo varrer CSA acho bem difícil eles aguentarem mais do que isso hum antes do declare war quero saber o nome disso aqui Lusiana declare war adquire state eu quero a Lusiana preciso de 33 de war score pra isso muita coisa você vai vir pra cá e você vai vir fazer CID aqui hum ganhar 5 de prestígio e ganhar consciência tá bom você tem ataque tem 1 de ataque você tem 3 de defesa é então é isso mesmo você um de ataque caramba eu preciso de generais isso é a verdade preciso muito de generais talvez eu devesse inclusive encorajar generais em algum lugar 4.437 como é que tá a Alemanha 6.000 4.645 tá chegando hein chegando devagar a gente tá chegando a pontuação deles devagar ainda falta muita fábrica pra abrir aqui hein mas devagar estamos chegando lá só só tá tranquilo por enquanto tá tranquilo ok Shandong eu preciso que essas fábricas aumentem rapidamente aqui também agora essas construções de fábricas demoram um bocado mesmo normal hum tá faltando borracha em todo mundo isso aqui já está sendo aumentado não ordenando ruim ok hum 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 as músicas são divertidas vamos montar essa fábrica de cimento aqui não tem problema cimento até que tá dando uma grana tá dando algum lucro até porque eu mesmo uso bastante cimento então faz faz sentido hum Kiyushi vai muito bem obrigado Kursk estou construindo um monte de coisa aqui inclusive tá faltando sulfuro aqui aqui tá legal Kanto eu posso voltar a aumentar essas fábricas Kansai tá legal Hokkaido talvez eu possa aumentar essa em Hokkaido Endan finalmente nós temos um pouco de clerks aqui mas as fábricas já estão sendo aumentadas aqui com Shinshina tá tranquilo também Shugoku whatever também tá indo aqui também tá indo quer saber aumentação das nossas fábricas aqui em Shubu também ah Busan Busan tá tranquilo tá bem tranquilo dá uma olhada nisso aqui Kansai Kyushi Renan Shugoku tá bem próximo de Renan na verdade Shugoku é você né se eu tivesse mais alguns capitalistas aqui isso aqui seria muito melhor diferença que clerks faz tem fábricas simples ali e elas conseguem ser melhores do que algumas outras fábricas mais complexas ok eu tô em guerra agora contra a CSA né legal eu já peguei esses caras opa pegar isso aqui acho que eles se mobilizem mais foi legal ter visto isso aqui a chance que esses caras tem contra mim é praticamente nula os caras estão indo pra onde? Jackson vamos lá atrás eles estão se levantando aqui tentando se mobilizar tá vendo? e eu ainda estou arrebentando eles ok contra a China nós terminamos o Caos Belly também eu poderia e até deveria e começar a fabricar um claim contra esse cara aqui foi War Conquest quero conquistar tudo definitivamente é isso procedo ok eis a questão eu quero atacar a China agora ou não? conquistar essa região aqui não seria ruim região com bastante população ou de coisas desse tipo China não tem uma área assim que de fato me interesse essa área aqui mesmo de cima ela não é tão populosa por exemplo então apesar de ser uma área bem grande não é uma área exatamente extremamente interessante essa área aqui é uma área de carvão talvez até possa fazer sentido pra gente não que seja faltando carvão também ou eu posso simplesmente pegar essa região aqui do meio porque pra unir as coisas né pode ser isso também ainda tem essa região aqui debaixo que é uma região bem extensa e eu praticamente uno as coisas aqui também se eu pegasse ela e atacasse Dainan aqui por exemplo e tomasse e conquistasse Dainan aqui nós uniríamos as coisas mas tem um pouquinho de silca é talvez talvez seja aí com Yunnan aqui mesmo quer saber? acho que eu vou fazer isso tomar essa região aqui vou esperar meus exércitos chegarem acho que ainda tem exército perdido por aí inclusive na região chinesa aqui esse cara pode vir pra cá porque eu tenho um supply acima tenho na hora que esse cara chegar aqui eu vou atacar esses caras porque esse aqui pega esse exército esse aqui vai pegar esse exército alguém tem que pegar aquele exército de cima ali você pode pegar aquele exército ali de cima esse cara vai avançar aqui esse cara vai avançar aqui então tem exército aqui pra baixo e esse cara aqui com esse exército aqui do meio e isso estaria resolvido quer dizer, sobra esse os caras aqui estão no meio pega esse 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 é isso aí ok isso aqui acabou esse cara vai correr pra lake charles lá atrás vai dar tempo de fazer até diguinha aqui o cara chegou numa desvantagem gigantesca uma penalização de 3 aqui que coisa saindo pra onde? pra build whatever ok, destruído com sucesso caramba caramba sério quando que o nosso tratado de paz termina? 2 de fevereiro de 1929 ainda demora algum tempo ok tá bom tomando, caia suba opa onde surgiu tanto regimento assim? entendo pra onde? pra Jackson Jackson Farmers então vou dar uma mão ali acesso militar do Brasil? pode passar falando em acesso militar deixa eu dar uma olhada na Holanda aqui como é que tá? 96% quase lá é a Espanha serviu só pra me tirar, né? me tirou, tá feliz e eu não quero brincar mais maldita que eu tinha que ter números maiores do que o deles por isso que eu trouxe mais exército aqui meus números já caíram inclusive isso é ruim também 3 de defesa desses malditos é, talvez só esses regimentos não sejam os suficientes, né? hmm factory prestígio permanente felizmente a moral deles não tá grande coisa aqui também, né? tentar fazer um reinforcement com mais regimentos aqui isso provavelmente vai me ajudar esse exército aqui tá aguentando bastante se eles fizessem reinforcement aqui coisa ficaria feia hmm isso aqui pegar a Holanda adicionar na nossa esfera de uma vez por todas perfeito ok e eu vou continuar trabalhando nela porque esses caras estão insanos ok vem vem pessoal de uma vez por todas eu tô atacando com cara de de defesa complica a minha vida janeiro mais exército estão vindo pra Jackson opa ok isso vai me fazer me movimentar você carrega quantas unidades? 39 aqui eu tenho 8,2 eu tenho 20 provavelmente eu tenho mais ou menos mais 20 também então vai ser o suficiente você vem pra cá você vem pra cá ok você entre aí e esse barco vem pra cá é isso aí essa batalha aqui provavelmente a gente vai perder a diferença de números é muito grande ok você vai descer e depois vem pra cá infelizmente eu não consigo fazer isso né chega lá que dia? posso saber? calma calma caramba a gente tá destruindo muitos regimentos ali vem pra cá deixa eu pegar esse restante aqui supply limit finalmente vamos com você electric furnace ok diferença de números ali é bem grande ainda é grotesca na verdade você é um exército não muito de ataque você pode vir pra cá comando tem aqui eles são soldados experientes também de batalha que é bom tô sofrendo dano aqui agora tá vendo tenho desempregos senhores eu acho que eu vou fazer mais uma pausa tá? vou pausar esse episódio por aqui a gente tem uma batalha gigantesca acontecendo aqui ainda bem que nós temos mais moral um pouquinho de ataque aqui finalmente eu vou adicionar mais exércitos eu não quero perder essa batalha aqui porque provavelmente ganhando essa batalha automaticamente a gente ganha guerra provavelmente vai ser sim tá? então por isso que eu vou investir um pouco mais de soldados aqui talvez esses próximos soldados eu desça eles nessa região e comece a fazer seed aqui mas isso aqui eu tenho que investir um pouquinho CSA eu confesso que me surpreendeu eu não esperava um poderia tão grande esses caras eu poderia trazer pra cá esses caras eu vou trazer pra cá eu vou trazer esses caras pra cá também é isso aí vou fazer seed nessa região aqui também que é uma região bom é uma região whatever bom vou fazer aquela velha e pequena pausa e até o próximo episódio senhores muito obrigado por ter assistido espero vê-lo em breve tchau 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 tchau